A Algar Telecom foi eleita a oitava empresa mais inovadora do Brasil pelo prêmio Best Innovator 2015 e ainda foi classificada pelo prêmio Improve, entre as top 16 empresas em gestão da inovação no mundo. Quer saber como a Telecom mais inovadora do Brasil incentiva seus associados a inovar? Primeiro, respeitando e estimulando as ideias. Entendemos que toda iniciativa deve ser analisada e suportada por um processo de gestão da inovação. Por isso, utilizamos uma plataforma de inovação colaborativa, onde o associado se inscreve, apresenta sua ideia e ainda pode contribuir com outras iniciativas, curtir suas favoritas e interagir com a comunidade de intraempreendedores. Depois que a ideia é cadastrada, o Comitê de Inovação, formado por representantes de diversas áreas da empresa, seleciona as melhores, que passam para a fase seguinte do processo. No planejamento, as ideias são estruturadas e as mais viáveis recebem a autorização e os recursos para a execução. Na fase de execução, as ideias saem do papel, se transformam em um protótipo para validar hipóteses e incertezas. Ao final do período da prototipação, os resultados são avaliados e, se a avaliação for positiva, o produto ou serviço será comercializado pela Algar Telecom e, se for um processo, este será implementado. A cada fase, os envolvidos recebem valores em dinheiro, como reconhecimento, e caso o protótipo seja implementado enquanto produto, serviço ou novo processo, a equipe recebe até quatro vezes o seu salário. Ou seja, sua ideia pode ser reconhecida de várias maneiras. Por isso, não se prenda, deixe sua imaginação voar e empreenda. Sua ideia pode ser uma melhoria ou algo totalmente novo, uma inovação em processo, em produto ou serviço, em marketing ou até mesmo organizacional. E ainda pode ser classificada como incremental, semi-radical ou disruptiva. Para você ter uma ideia, dos protótipos realizados em 2015, 44% foram processos, 39% produtos ou serviços, 11% marketing e 6% foram organizacional. Em 2015, 3% das ideias se tornaram projetos e, somente no primeiro ano, a receita gerada por elas representou um retorno de mais de 200% nos investimentos realizados. Se inspire e empreenda conosco, acesse nossa plataforma e faça parte da nossa comunidade de intraempreendedores. Algar Telecom Transcrição e Legendas por Quintena Coelho